Na Anamóveis, aqui no Otávio Braga de Mesquita, 1325, um novo endereço, uma nova loja pra você, trazendo ofertas e produtos de altíssima qualidade e ofertas que você pode rodar, que você não vai encontrar por aí. Aqui você encontra tudo pra sua casa aí, final de ano chegando, recebendo amigos e familiares, a casa completa. Você tem guarda-roupa, você tem móveis pra cozinha, você tem sala de jantar, esses sofás belíssimos que você tá acompanhando por aí, tá? Eles aceitam todos os cartões, aceita Construcar, ConstruShop, facilidade 100% no pagamento, atendimento personalizado aqui pelo Fez e pelo Mohamed. Tenho certeza que eles não vão perder negócio, traz a sua planta, vem pra cá e vem adquirir aqui produtos de altíssima qualidade pra você, tá? São três endereços pra você na Otávio Braga de Mesquita, na Vila Barros, loja 1 no número 1582, loja 2 no 1590 E aqui, essa nova loja gigante com estacionamento na porta pra você, 1.325, três telefones que você acompanha aqui embaixo no vídeo, na namóveis.com.br Deixando a sua casa muito mais linda por um preço, ó, pequenininho, vem pra cá.